O Mandu News de volta e agora para falar de saúde aqui no YouTube e no Facebook do Terra do Mandu porque a vacinação contra a Covid-19, a bivalente, avançou para novos públicos agora para todo mundo que tem mais de 18 anos. No entanto, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, deixa o recado. A partir da nova determinação do Ministério da Saúde em que todo público que são de 18 anos deve tomar a dose bivalente, o Estado de Minas já está orientando os municípios para que isso comece a acontecer. Vale sempre a pena destacar que só vão tomar a dose bivalente quem tiver duas vacinas bivalentes na cadeneta, pelo menos. É muito importante dizer que a Covid ainda existe, está circulando muito, especialmente agora no período sazonal e essa dose aumenta muito a eficácia da resposta imunológica, especialmente para óbitos e internações. Então vamos substituir novas doses ao Ministério da Saúde para que a gente consiga ter esses estoques reestabelecidos com esse novo público-alvo definido.